sejam aí todos bem vindos vamos para mais um vídeo você que é novo aí no canal faça sua inscrição deixe o like compartilha com os amigos tá ok e vamos aqui essa que nós arrumamos hoje agora não tem 28 concepto aqui no world of tanks você está chegando nesse vídeo que não conhece e é um ótimo jogo online você pode jogar com os amigos participar de clãs inclusive eu estou aqui no clã e lobos sanitários é o nome do clã e aí você pode conversar também é que pode também botar discote essas coisas sabe para falar abóbora não vai falar aqui é isso sem mais delongas a ser mais enrolação vamos para a partida tomara que encontre para enquanto partida né e é tem vários eu gosto de usar aqui mas é esses tanques é tem várias modalidades tem vários níveis de técnicas tem tendo um até o 10 eu gosto mais para fazer prata o 88 é melhor para fazer prata principalmente se for o prêmio o tanque prêmio que você compra o tempo ou a vez tem algum sorteiozinho aqui no jogo você ganha o tem que eu tenho três tanque eu tenho eu tenho que também eu posso também fazer com fazer prata e comprar os de linha o primeiro é isso a 1 eu vou ficar eu vou pegar isso e ainda o jogo pela esquerda que merda é essa meu parceiro Mas o único cara aí é essa Vai, gente Vai, gente Vai, gente Não MC, não faz isso não Não, meu porquê, olha aí . . . . . O que é que ele é? O que é que ele é? O que é que ele é? Caramba! Caramba, eu acho que ele conseguiu pegar. Caralho, acho que... Ai, sabe o que ia matar a saída e aí errei como assim errei o cara que é bom não é como vai ser de novo ó a 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 e a dirige não tem ninguém para O veículo já era! Ah! VK-SID rapaz! Caraca, velho! Não deu, não deu, não deu! Simples... Simples... Não... Deu! Fora mim, parceiro! E vocês em casa? Você tá fazendo o que você não foi... Ajudar, parceiro! Não... Tem medo de atravessar essa porra aí? Pelo amor de Deus, né velho? A perfeição é uma perfeição muito medrosa! Os caras jogam com medo, velho! Vamos pra próxima partida porque essa aqui não tem! Não tem medo de que eu não tenha perdido! Não tem medo de que eu não tenha perdido! Não tem medo de que eu não tenha perdido! Não tem medo de que eu não tenha perdido! É... Mas... Fim 2 mil... Fim 1.940 de dano! Dá pra fazer muito mais, mas... Com o meu... Não tem medo de que eu não tenha perdido! Ah... Mas... Tá bom! Eu vou... Vou... Colocar um pra caragem que eu vou começar outra partida! Caralho! e eu vou pegar o microfone do carro do ovo e você tá doido doidinho você tá doido doidinho agora já que é assim vou pegar esse prêmio aqui e eu vou tentar fazer com ela a plata com ele a plata bom se tem tir 8 na outra bateta tem que encontrar mais tir 8 né essa é pra ser assim que teve o primeiro tir 8 lá tem que encontrar agora não vai encontrar só que eu tô jogando tir 8 e o caderno e contra não é bom se ela não vai demorar um pouquinho aí eu vai em contra partida Mas pode ir para... A entrada... Ah, eu acho que é um mamacinho mesmo. Um mamacinho mesmo. Um, 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 um. Vamos aproveitar aqui né, vamos ver como foi Deu vital Deu Deuuuuu Deuuu Deu 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 as dois minutos passadas int vai nao VOUest nicht Ges..... graiiHa era para ter gravado também ontem ACW velho que tava jogando lá grava aí e aí e não tá encontrando aqui e vamos de novo com o concept que não tá encontrando a partida não vai te erô de novo reparo a sua desgrama E aí E aí e vai com o nível acima do meu E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Tô torres lá em cima Oh não, oh não blindagem que vem atingir calajura do carai passou por... ah não velho que diferença bicho ae ah tia gente vai nessa ai agora aaaah ta dando certo ta dando tudo errado ae o que que ta... ae afi maria o rapaz pera ai seu inutile aponta ai agora que bloqueou aquela seu inutile ae não velho caraca como assim bloqueou ah não velho ah não ah não velho que porra foi essa velho aqui como assim bloqueou esse caralho viado naquela hora vai a merda viado como esse filha da puta ta me vendo aqui Ah meu deus do céu, ah meu deus do céu Caralho, porra Olha que esse cara desse jogo é muito mentiroso véi, vai a merda viado, vai a merda O cara atira na porcaria e não acerta não Cê tá doido véi, mano uido da porra véi Jogo mentiroso filha da mãe Ai não, tá doido Esse jogo é muito mentiroso Vamos ver se agora vai funcionar né Bora chacopar eles Agora vou usar meu blindadão Quero ver agora Essa porra Se eu derrota lá Tchau 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 Cara, sai da frente véi Pelo amor de deus o caraca e a marca vem cá aponta aí agora urubu e aponta aí ué e aí o 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 meu deus do céu não sei não velho e se passa nesse jogo que não você tá doido velho que eu tento acertar os caras mas a mulher maria viado cara na mira bicho cara porra do cara na mira velho o meu deus do céu meu deus o 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